Salve família! Que isso, Tomzão? Não é salve cachorro? Galera, no vídeo de hoje, mano, eu vou puxar um squad aleatório e vou fazer um desafio aqui, velho. Os caras que conseguir sobreviver até o final da partida e a gente na boia, obviamente, eu vou lançar um presentinho, mano, de Mildima pra casa, cipá. Mildima, o que você acha, Matheus? É, Mildima, acho que é uma boa. Então, se você é humilde, deixa o like e a gente pode mandar um presentinho. Se inscreve no canal se você é novo também, que a gente possa preparar todo dia. E o mais importante de tudo, segue o nosso canal na Nonolive, que a gente faz live todo dia lá das 20h até meia-noite. E direto a gente sorteia presente lá, gift card demais. A gente tá subindo muito ponto na ranqueada, tamo lá pra cima da Mestre. Então segue lá que você não vai se arrepender, mano. E bora pro bagulho louco, que a gente vai ver que a gente vai encontrar e vai ver se os caras vão ganhar o presente. Já puxei a squad aleatório, galera, ó. Eu tava na calma, vamos ver se os caras brotam com nós, que eu vou cair aqui na pique. Como todo mundo sabe já, se nós ganhar a partida aqui, os caras que estiverem vivos, o Tomzão, vai ser presenteado. Então é só os caras que estiverem vivos. Ó, vamos ver quem é os mano aí, ó. O mano Shooter, o mano Gode, o mano Bigode. O mano Bigode, assim, ó. O mano Gode, o mano Bigode. É uma dupla, então. É a dupla Gode e Bigode. Vamos que vamos aí, ó. Tá caindo os caras já com nós. Nós vai fazer a nossa boa. Vamos descer, ó. Ó, o cara tá indo lá pra longe, véi. Tá indo lá pra longe. Esse aí não tá merecendo, não. Esse aí já não sei, não, passa. Esse aí já não sei, não. Só sei que eu já peguei uma família... O cara tem um bagulhinho moço, já é um adão. Ó, parceiro. Não sei se você vai receber um presente, não, véi. Ele com essas skins aí. Não sei se você vai receber um presente, não. Esse aí não é famoso humilde, não, véi. É, mas também, né, Tom? Aí eu... Eita, o outro ali também, beleza. Vamos lá. Vamos batucar uns corpos aqui. Cadê isso aqui, ó? O mano aqui, ó. Rasga ele, Tom. Já tomou uma rajadinha de fama. Os papum já deitou o menino. Ó o mano aqui. Só não sobe 10, Tomzão. Só não sobe 10. Nem eu tenho essa skin, véi. Aqui, ó. Vamos finalizar esse mano aqui. Já pega meu tokenzinho de malandro. Ó, mano, os caras... Ó, tem cara pra cá, tem cara pra cá. Vai, Tomzão. No ano... Também a culpa não é mil. Puxa a esquadilatória, achou os caras aqui, né? Então, ó. Esses mano bigode-gode aí, tá bom, né? Tá acabando aqui, ó. Já tomou um capão, vai. Já finaliza aqui também. Tava correndo igual o doidão, já toma na tampa. Vai, vou finalizar o menino aqui também. Já pra pegar uma arminha melhor, que eu não quero essa fama... É, M14 aí, vambora, vambora. O bagulho tá frenético, Tomzão, porque o bagulho é esquad, tá ligado, né? Tem cara pra cá, batucando aqui, ó. Vai, Tomzão. Esse aqui tomou. Vai, toma a descarregada do pente. Eita, o mano morreu, o mano morreu. Calma, calma, calma. Quem que é? O mano god, o mano god, então. O mano god, o mano god. E aí, mano god. Gemadão já tá caindo, assim? Já tá caindo na boa? Já tá caindo um bagulho louco? Ô, se os caras foram finalizados aí, não ganha nada também, não, hein? Eita, tem cara batucando pra lá? Calma lá, calma lá. Aí, o mano batucando. Vai, Tomzão, ó, sério? Faminhas... Eita, moleque, até apertei errado aqui o bagulho, você tá louco? Ó, o mano god, você já viu, né, Tom? Que tem uma foguetada, a casinha. Acho que eu vou pegar a casinha no lugar, meu, que essas faminhas aqui tá cansadas. Olha esse mano bigode aí, velho, tá lá nos quintos do inferno? Tem o bigodinho aqui, o bigode... Nossa, o bigode, dá licença, mano bigodão. Mano bigodão, eu sei lá, mano bigodão. Mano bigodão. Salve o nosso mano bigodão. Aí, vamos que vamos. Salvamos aqui, velho, matei... Pensei que tinha matado mais, hein, Tom? Matei três só? Ué, também? Tá dogmanso aí? Ah, dogmanso, dogmanso é tua avó, tio. Tá dogmanso, não faz o bug do capa, Tom? É, não faz o bug do capa. Só quer saber do bug do capa pra você, né, ô, mano Paulinho? Só quero saber do bug do capa. Você vê, Tomzão, que aqui, mano, é igual sala de aula. Sempre tem um mano, toda sala de aula sempre tem os mano igual, sabe, Tom? É, como é que... Esse, mano, o God aí... Não, assim, ó, sala de aula é tudo igual, só muda o nome das pessoas. Só muda o nome das pessoas. E às vezes nem o nome muda porque tem tanto nome igual aí que nem Matheus. Só na minha sala tinha quatro Matheus, mano. Quatro Matheus tinha. Quatro Matheus, eu chamava Matheus, eu chamava quatro... Eita, tem cara batucando aonde? Cadê? Cadê o cara da batucação? Calma lá. Ah, ô, aí, ó, tá batucando pra onde? Tá batucando pra cá? Aí, Tom, faz o bug do capa, né? Isso, isso, porque joga ali... No tampão, no tampão, no tampão sou malandrão. Pronto, Tomzão, pode falar da sua sala de aula aí? Ah, agora sim, então. O que eu tava falando? Nem lembro o que tu tava falando. Da sua sala de aula, que tem quatro Matheus. Ah, é, tinha quatro Matheus, aí quatro nome igual, mano? Quatro Matheus, você chamava Matheus e quatro, tá ligado? E cada um tinha um nome aqui, um apelido. Aí o do Matheus era... Não sei qual que era o teu apelido. Não, aí, tinha vários, ué. Ah, tinha vários, né, Tomzão? Só nos apelidos. Aí não dava pra chamar o do Matheus, então cada um tinha só a bomba. Quando o professor chamava Matheus, eu olhava quatro, né, Tomzão? É, já todo mundo... Na verdade, eu não virava porque eu tava dormindo, geralmente. Ah, eu tava dormindo, né? Sempre, de leite. Mas tudo bem, né, Tom? Eita, morreu o cara nem sendo de tal lotezinho, velho. Também não quero nem saber, ó. Você viu que o grupo se reuniu agora, Tom? Ah, tá ligado, né? Esse cara tá tudo perto aqui, o Shooter, o Manu God e o Manu Bigodão aqui. Ô, mas isso aí não pode não, Tomzão. O quê? Cara, dupla de dois, tô falando dupla de quatro. Ah, tô fazendo... É, o bagulho não é dupla de dois, não, parça. Ah, o Manu Bigode ali, você viu? Cadê? Seu skinzinho, ó. Tá indo pra lá. Ah, o Manu Bigode tá humilde, então, né? Humilde, né? É, eu quero matar, porque o Manu Bigode aqui tá indo pro lado que eu já tava, já fiz minha boa lá, só acho que eu vou ir com o Manu Bigode, então. Ô, você viu esse Manu Bigode aí, então? É. Ele pegou o nome que a Garena aqui indica. Ah, Bigode 2430Q, né? É que nem o Manu Show, Manu Show tinha colocado a mesma coisa, lembra? Eita, tem cara batucando pra cá? Cadê o Manu? Oxe, tá batucando pra onde? Aqui, ó. Eita, Tom, sou ladrão, sou ladrão, meu. O que que é o bandido mal da família, Tomzão? O que que é o bandido mal da família? Eu que não sou, que eu não sou bandido. Não, mas o que que é o bandido mal sou eu, né, Tom? Você não viu aqui o que eu roubei? Sim, mas eu que não sou, ué. Vamos ver se tem mais por aqui, vamos ver se tem mais por aqui. Se deu 27zão, depois já deitou o corpo. Vai, vamos terminar o menino aqui, ó. Termina o menino. Eita, caraca, velho, dá pra fazer configuração direta, Manu Tom? Não, não dá não. Ah, eu tô lá no panelão. É que eu acordei agora há pouco. Nem merece. Não, peraí. Não, eu, você foi... É parceiro. É que, ó, eu dei um, pegou um topetinho aqui. A culpa não foi minha, a culpa não foi tua. Aí na segunda você baixou a cabeça e teve que ir na terceira. Não, você é louco, você deu... É, você deu três bagulho em mim, você tá louco? Você tá louco, vai dar três bagulho em mim? É que você tá sem moneda, não. Ficou esse topetinho de animais. Aguarda aí, aguarda aí. Ó, você deu mais... Ó, mano, eu vou estralar tua cabeça, velho. Igual aqueles caras do martelo batucando cabeça, tio. Você vê qual que é a boa? Você vê? Nunca mais pego o panelão na minha opinião. É, nunca mais pego o panelão, mas uma hora vai ser pego. Eu vou me lembrar. E eu estarei aqui, Tãozão, pra te cobrar. Aí, rapaz, depois dessa dor de cabeça, eu tô até com dor de cabeça, velho. Depois desse vídeo aqui, eu tenho que tomar um remédio pra dor de cabeça. É. Vamos tentar achar uns caras aqui, que o grupo tá reunido novamente, ó. Tem três caras... Tem três só? Oxe, cadê o último ali? Não tá nem no mapa, velho? Cadê o doidão? Ah, não. Acho que o quatro e o três tá junto, sei lá. É, tá junto, tá junto. Só sei que agora, mano, tá aqui na famosa clock tower pra fazer o roubo. Pra fazer a bola. Ó, tem mano pra cá já? Ainda vai lançar o pancadão. Ainda vai lançar aquela torre de tiros. Aqui, ó. Mando palhacinho, nem me viu. Nem me viu. Ó, vem aqui, ó. Espera fechar e abre de novo, ó. Pronto. Mando palhacinho, já tá deitadão no chão, velho. Cadê os parceiros dele, vai? Vou deixar o palhacinho, viu, pra ver se eu uso squadzinho. Criminoso, meu. Essa aqui é a famosa de criminoso. Ô, mano, isso aí é maldade, velho. É maldade por quê, parça? O que eu fiz de maldade? Fiz nada não, meu. Ó, mais uma aqui, mais uma aqui. Calma. Vou fazer minha boca, ó. Vou colocar o dedo desse ladinho aqui, ó. Eita, tu, pilantra. Aqui, ó. Eita. Cinco de dano. Aí, ó. Dei três tiros já. Ih, desceu, né? Tão malandro. Quer descer? Vem, então. Vai, desce. Vai, troca de arma, Tom. Vai, eu trocar, calma. Eita, parceirinha. Lerdão esse Tom, velho. Eita. Ô, mano, o mano bigode quer roubar minha kill. Mano bigode, se roubar minha kill, eu não vou dar presente, não. Isso, mano bigode. Ainda bem que você não matou. Você quer ser um presentinho, que você é humilde, né, mano bigode. Então tá tranquilo. Não é não, Tomzão? Mano bigode queira fazer a boa... Ah, mano bigode queira só dar tacada. Ah, mano bigode. Vou deixar o mano bigode estourar com o tacão na cara dele. Vai, vai, mano bigode. Eita, eita. Tem cara atirando no mano bigode, então. Defende o mano bigode. Calma, calma, calma. Tem que defender o bigodão. Eita, mano bigode, calma. Vem, vem. Vem com nós, vem com nós. Eita, matou o mano bigode, matou o mano bigode. Não deixa barato, o mano bigode não pode fazer isso. Eita, você é louco, tio. Quer matar o mano bigode desse jeito? Ô, namorão, o mano bigode tá virando um presentinho depois dessa, você não acha? Ah, na verdade não. O cara representou a família, ele deu certo. Ele morreu? Ele suou a camisa aqui, ó. Até derrubou um kitinho pro mano bigode. Que ele morreu, Tomzão? Ele morreu. Você não viu aquele iniciante? Ah, tem grosinha aqui, ele é iniciante. Então, não merece uma skinzinha, Tomzão, de malandro? Não, dos três que tá aí, o mano bigode é o que mais merece. Porque os outros dois aí, é tudo gemadão. Isso, e o mano bigode é o cara humildade. Mas se os caras ficarem vivos, como o desafio era dar skin pra todo mundo que sobreviver, então eu vou lançar a boa, né, Tomzão? É, tem que lançar a boa. E pro mano bigode até revivir, conseguir matar o cara, porque coitado do mano bigode. Se ele morresse, não ia poder receber o presente, né, Matheus? É, sim, né, isso é verdade. Tô seguindo aqui o mano shooter, porque os outros, mano, ó, tá tudo espalhadão. Um ficou na clock lá, que não já deitou todo mundo, e esse cara aqui é malandro das Kilton, então eu quero roubar dele, entendeu? Ah, só quer roubar, então. Famoso bandido mau. Ó, tem um cara lá pra trás, ó, o mano 3 ali. Qual que é o 3, mano? O 3 é o God, o mano God, tá lá na Ponte Inoc, velho. Ó, tá me confundindo, mano God, mano bigode. Ah, o que que eu posso fazer? Você tá se confundindo também, é o nome dos caras, velho. Tá me confundindo. Então bota outro nome pros caras, então, pra não confundir. Tá, pior que, ó, o mano God vai ser o mano... É. O mano... É, travou. Travou. Cara, não sei de mano que ele vai ser, então. Travou já, travou. Vai ser o mano malandro, então. O mano malandro. O mano God é o mano malandro. O mano malandro. Oxe, mas por que você gosta de falar que é malandro, velho? O que? O nome do teu panda no Free Fire é Landro, é malandro. Você tem a ver com malandro, então? Você é malandro por acaso? Não, é por isso que as outras pessoas que são, não é? As outras pessoas... Vou pegar essa xj aqui, velho. Eita, tem cara pra cá, você é louco? Você é louco, mas não tão... Oxe, quer me machucar. Quer me machucar. Tô descarregando pente e vai tomar na tampa, mas não tomou nada, não. Na verdade, não tomou nada, velho. É por isso que a galera fecha o vídeo, então. É tanta música ruim que o cara canta e a pessoa fala, não dá mais. É lançado o Baile de Favela, Paulinho. É lançado o Baile de Favela. Esse Baile de Favela já faz tempo. 2015. 16, 17, 18... Faz quatro anos, já, então. Se alguém nasceu quando lançou o Baile de Favela, já tem quatro anos, então. Já tá andando, tá ligado? É mesmo, porque tava ouvindo Baile de Favela e teve um filho, aí já tem quatro anos, não é? Aí que é bom, hein, Tãozão? Aí que é bom, hein? E tava ouvindo, tava no Baile de Favela. Que isso, tava ouvindo Baile de Favela? Quer dizer que eu ouvi Baile de Favela da filho, meu? Não, né, mas tá ligado como é que é a música. Eita, mano, mano, o malandro matou mais um, né, mano, o God, mano, o malandro, né? É, porque esse bagulho de God, bigode, já deu, então não dá. Ó, se liga, tem mais três caras, velho. Eu quero lançar nos caras agora, tá ligado, né? Ó, os caras tá tudo espalhadão e a safe tá fechando pra cá, então eu tô vendo o quê? Se os caras tá vindo pela pontinha da safe, né, Matheus? Não, você só tá fazendo a ronda escolar, então, né? É, só fazendo a ronda. E é o seguinte também, ó, os três manos tá vivos até agora, então se ninguém morrer, né, vai ter que lançar o presente pra todo mundo, né, Tãozão? Eita, Tãozão, vai ficar pobre, meu? É, vou ter que gastar uns de mamão aí pra dar pro meu squadzinho, né, mano? O que eu mais... Ó, calma aí, os manos tá vindo de carrinho, hein, Tãozão? Como é que é isso aí que você vai dar pro seu squadzinho, Tãozão? Calma, calma, Paulinho, calma. Vem falar bosta não, ó, vou estourar o carrinho dos caras só pra dar uma provocada. Que isso, Tãozão? Só porque eu quero matar. Os caras de carrinho se colocam o homem mais, ó. Vai, já estourou o carrinho do primeiro aqui. Ó, mano do bigode. Vou botar a XJ6, Tãozão. Ó, mano do bigode. Vai tomar também. Aí, pronto, estoura o carrinho dos dois, velho. Isso, já era. E eu que vou matar os manos, tá louco? Ó, será que alguém ficou revoltado, Tãozão? Acho que não. Eita, acho que esse aí ficou revoltado assim, Tãozão. Vou botar a piruleta aqui pra ele. Ó, o outro pegou o carro, hein? Eita, calma lá, o outro já tá longe. Ó, o cara aqui. Não gostou não, não. Não gostou não, tô malandrão. Ih, parceiro, perdeu o carro já. Deu PT, tio. Deu PT, meu amigo. Vamos lançar uma dor assim aqui pra irritar ele, Tão. Isso, que é a família. Ih, o cara até foi embora, Tão. O cara até foi embora, revoltou aqui na família. Ô, louco, né, velho? Você só dá uma brincadinha no carro do cara, o cara já se revolta desse jeito. Ué, normal também, né, Tão? Se estourasse pro carro, ia ficar bravão também. Ah, normal. Isso daí, mano, se pudesse matar, matava, Tãozão. Esse aí, ó, isso aí é um pilantra. Tô pensando se eu vou dar o presente. Eita, o mano que nem era do meu squad matou outro. Você viu, Tãozão? Eu vi. Isso aí é louco, mano. Esse aí não sei se vai receber presente não, Tão. Você viu que revoltado, velho? Tem que passar pelo teste também, né, Tão? É o que é, psicotécnico. Tem que passar pelo teste, pelo teste de raiva. Esse aí não passou pelo teste de raiva, não. Agora tô pensando... Ah, mano, aqui, ó. Eita, essa bug do capa não foi. Já era, deitou, então. O quarto do squad veio, tá junto, tá junto. Calma lá, calma lá. Ah, então, mata o outro. Já é, calma lá. O outro dedo tá longe aqui, ó. Vem, então. Vem, então, tô malandrão. Ih, quer passar o carrinho nele, então. Eu vou pegar aqui. Sai fora, sai fora, mano, o shooter. Eu que lanço aqui, ó. Vamos descarregar o pente nele, mano. E agora é a hora do presentinho, né, Matheus? Vai, quero ver. E é o seguinte, rapaziada. A gente faz live todo dia lá na nono, das 20h à meia-noite. E direto, você tá sorteando presente lá também pra galera, né, Matheus? Então, segue lá. Mano, segue lá que a gente faz live todo dia. E a gente tá subindo muito bom na ranqueada, moleque. Tá bom mesmo. Então, vamos aqui, vamos aqui, ó. Vamos ver o que nós vamos dar pros... Ah, dá pra dar pros três caras, tá vendo? O presentinho. Ah, dá pra dar pros três. O presentinho, né, Tom? O presentinho, né, parça? Deixa eu ver o que eu vou dar pros caras, velho. Presentinho, então. O presentinho. Então, só se complica. É, só se complica não. Isso aqui é poluidão aqui no rolê. A galera que comenta. A galera que fez isso comigo. Que vai ser, acho que eu vou dar isso aqui, ó. Vermelho quente, ó. Que dá mil diamantes pra cada, ó. Eu tenho três mil poucos diamantes e dá dois mil novecentos, você acha? Tá bom, né? Eita, vai dar pra todo mundo, então? Vou dar um presentinho, né, Tom? Aqui, ó. Vou lançar aqui pros caras. Se você quiser um presente, deixa o like, é nóis.